Hoje e amanhã a FEVALE cedia o Fórum de Pró-Reitores de Pesquisa e Pós-Graduação da região sul. O evento discute o panorama da iniciação científica no Brasil. O encontro de pró-reitores debate as estruturas da pós-graduação e da iniciação científica no país. A FEVALE participa do evento através da Pró-Reitoria de Pesquisa, Tecnologia e Inovação. Debater os temas como iniciação científica, programas de pós-graduação, bolsas. Então todos esses temas ligados à pesquisa e à pós-graduação. É um fórum de discussão das instituições sobre os temas da pesquisa e da pós-graduação. O evento reúne gestores de instituições de ensino de toda a região sul e é uma oportunidade de troca e conhecimento entre os pró-reitores. Uma reflexão acerca dos programas que existem nas várias instituições, de forma que as políticas de iniciação científica, portanto, de formação de novos pesquisadores no país, possa ser modificada, ampliada e, principalmente, implementada nas diversas instituições. Esta é uma das etapas do encontro realizado em todas as regiões do país. Um dos três temas centrais, eu diria assim, é a questão da iniciação científica, no contexto de um trabalho que está sendo realizado com o CNPQ, a área de avaliação da CAPES e a diretoria de programas. E também é um tópico específico na área de avaliação dos cursos multidisciplinares. O Fórum de Pró-Reitores segue nesta sexta-feira. Na pauta de discussão, os programas de pós-graduação do país.